E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game E vocês devem ter observado que eu fiquei um tempinho sem poder fazer vídeo Pois é galera, isso aí é por causa que, dois motivos O primeiro é que eu estava esperando conseguir o Black Ops 2 Porque o pessoal está com aquele lance de, ah não, é só Black Ops 2, só Black Ops 2 Ainda mais porque finalmente eu pude me levar do Mario Kart 3 Mas também eu não vou ficar só apelando ao Black Ops 2 Óbvio que se o pessoal pedir ou então em alguma ocasião especial Eu vou mostrar algum confidentinho mais antigo Sei lá, quem sabe um Modern Warfare 1, alguma coisa assim E também o outro motivo foi que o Audacity, para quem não sabe o Audacity É o programa que eu uso para capturar minha voz O programa que eu estou usando agora para gravar essa minha voz Ele estava com uns defeitozinhos aí, eu não estava conseguindo resolver Aí no final, assim, eu não estava conseguindo excluir ele, sabe Da memória do computador, eu não estava conseguindo excluir ele Tipo, mandar ele para a lixeira e depois mandar para fora Mas então, no final eu consegui Eu fiz umas coisinhas aí que foi burrice, eu não sabia aquilo, né Mas aí no final eu consegui excluir E aí, vocês estão vendo aí essa gameplay dos Zombies, num novo modo chamado Aflição É assim, para quem tem a versão em inglês, não é Aflição, né Aflição é na versão português, mas na versão em inglês chama Grythe Que é um modo, é simplesmente um team deathmatch, só que no modo zumbis Mas não aquele team deathmatch tradicional de um time matar outro e acabou, não É um jogo que assim, são quatro pessoas em cada time Um time é da CDC, como vocês podem ver aí no cantinho aí Do lado de onde fica os rounds, tá ali Eu sou da CDC, o meu carinha era da CDC E o outro é o da CIA O da CIA é os carinhas de terno O da CDC é os caras tipo com aquelas roupas como se fosse coisa tóxica, né E aí o que acontece O time ganha, ganha o time que, assim Não é bem o time que mais mata zumbi É tipo assim, vamos supor Você tá jogando esse modo Aí o seu time, você e o seu time inteiro caem Todo mundo morre Mas no que todo mundo do seu time morre O time, vamos supor, você é da CDC e o seu time todo morre Incluindo você Então só fica a CIA Mas tipo, quando o seu time inteiro morre, não acaba a partida Continua a CIA Aí faz o seguinte Se a CIA ganha o round, consegue passar o round Acaba a partida e a CIA ganha Agora, se ela morre no round, a CIA e a CDC Ou seja, os dois, ambos os times morrem Aí já renasce todo mundo e vai de outro round Eu achei isso bem bacana Mas o ruim é que não tem muita gente pra jogar O pessoal, a maioria do pessoal prefere o survival normal Do que o aflição E também Fica meio chato porque às vezes o seu amigo tá de let's stand Aí você vai curar Só que o outro do outro time pode dar uma facada pra te atrapalhar Porque o seu cara fica meio tonto Fica com as florzinhas, borboletinha e volta na cabeça É por isso que sempre que alguém joga aflição Ou Gryff, pra quem tem a versão em inglês Cura o cara deitado Por causa que deitado quase não faz efeito a faca Então, o meu Coffee Dutch, o meu Black Ops 2 Ele é inglês mesmo Assim, na época que eu não tinha ele Eu não sabia se eu pegava o inglês ou se eu pegava o português Sei lá, eu não sabia O que eu sei é que Eu acho que eu preferi o inglês Porque assim Eu tava na escola Com o Juninho Vocês já sabem o Juninho Que eu fiz uma homenagem Pra ele no canal Que ele tinha feito aniversário Pra quem não viu no final do vídeo Eu vou deixar aí o link Da O link Da Da homenagem que eu fiz pra ele Um videoclipe até que ficou bacaninha E aí assim Eu tava na escola com ele De boa Esperando minha mãe chegar Aí minha mãe chegou lá Minha irmã E ela tinha Minha mãe tinha dado uma passada em Osasco Lá no centro No centro de Osasco Com a minha irmã Beleza Suave Aí ela Ela Foi lá Aí ela foi lá E minha irmã ficou Querendo convencer ela De que Aquele Minha irmã ficou querendo com Minha irmã assim Ela Ficou Querendo convencer minha mãe De comprar um CD Pra mim Por causa que eu já tava pedindo Ou seja Se não é minha irmã Eu não tinha o CD Apesar que Ao mesmo tempo que tem isso A minha irmã Ah Quem tem irmão Sabe o que acontece Beleza E aí No final Eu A minha mãe Apareceu lá Com o CD Aí beleza Eu fiquei todo feliz E aí Foi meio que um Angu Porque foi tipo assim A caixa do CD Era espanhol Isso mesmo A caixa do CD Vem espanhol O cara da loja Falou que o CD Era dublado E quando eu botei O CD era inglês Três línguas Em uma história Olha que cabinita Olha que cabinita É história bonita Viu Então o que acontece Então o que acontece É No começo eu tava meio Sei lá Indeciso Assim Vixe Será que vai ser bom mesmo Será que é bom mesmo Ficar logo com esse inglês Ou é melhor Entregar pro cara Versão dublada Mas velho Assim Eu admiro o trabalho Dessas pessoas Que fizeram a versão dublada Eu gostei Entendeu Muita gente deve ter gostado Mas assim Eu tô falando A minha opinião Tá Cada um tem sua opinião Nesse mundo Mas eu tô falando A minha opinião E na minha opinião A dublagem não ficou muito boa Sabe Ó Tudo bem Esse lance de Wave Isso é Vante Porque Vante Significa uma coisa Então tudo bem Até que é bacana Mas eu não entendo uma coisa Por que Que o Confirmat Que significa Morte confirmada Virou baixa confirmada Porque Assim Eu ouvi falar Que no exército Eles não falam morte Eles falam baixa mesmo Eu sei disso Dá até um realismo Mas pô Quem fala baixa É no exército do Brasil Ali É exército dos Estados Unidos Entendeu É minha opinião Nada oficial Nada a ver É minha opinião Eu acho isso E também tem outras coisas Tipo Care Packet Virou cesta básica Tudo bem Às vezes A tradução de Care Packet Pode ser cesta básica Mas eu acho que não é bem assim Eu acho que é alguma outra coisa Sei lá Eles deviam botar Ah sei lá Uma coisa mais interessante Né Não uma tradução tão Uau Fafara E também Ah Tem outras coisas aí Né Que nem Sem tex Tipo Eu ouvi falar Que é Que é o seguinte Que o meu é inglês Né Eu não sei Mas eu ouvi falar Que na versão dublada Sim Sem tex É É Na hora que você escolher É sem tex mesmo E na hora que você usa O cara fala adesiva Entendeu Tá beleza Adesiva Só que tipo Sei lá Sei lá Por mim Botava o cara falando Sem tex mesmo Mas beleza Ainda assim Os caras quisem fazer Um bom trabalho Admiram o trabalho Dos caras Né Bem bacana isso É Eu acho que é uma coisa Muito boa O Brasil Tá Dentro desse lance De dublagem Porque isso é sinal Que em tema de games O nosso país Tá crescendo Entendeu O problema mesmo É os preços Mas tá E assim É Eu também Eu Claro Óbvio que eu não vou esquecer De falar Que eu O Juninho E o Enzo Do canal Especial Game 100 A gente vai fazer Um Uma série nova Duas séries na verdade Que não é oficial o nome Mas por enquanto O nome delas Vai ser o seguinte Uma série A gente vai Vai fazer Gameplays De nós três No Multiplayer Mas tipo assim Eu no meu No meu canal Eu vou postar A minha visão E o Enzo No canal dele Vai postar a visão Do cara dele O Juninho Talvez ele crie um canal Talvez não Ele vai criar Pelo que eu sei Só que ele ainda Não sabe o nome Pro canal dele Aí eu tô Eu tô vendo Tô dando umas ideias Mas por enquanto Ele não sabe Que nome ele dá Pro canal dele E assim Então se o Juninho Tiver um canal Também vai postar A visão dele E aí assim Quando a gente Estiver gravando Uma partida Que é no multiplayer Vai se chamar Três contra o mundo Três por quê? Porque nós somos três Dã Agora contra o mundo Por quê? Porque Ah Mundo Online Dã Então É o mundo A terra A gente tá jogando Com o mundo Então é isso Dã Isso é óbvio Agora Quando for nos zombies Vai se chamar Três contra o que sobrou Ué Felipe Por que contra o que sobrou Porque é o seguinte Nada de Sobrou Jogadores Ficam lá Nada a ver disso É que é o seguinte Quando a gente Joga No modo zombies Aquilo ali Não é só zumbi Pronto Aquilo ali É a terra Meio que tipo Pós apocalíptica Então Você tá jogando Numa situação Que você tá jogando Com o que sobrou Da terra E como vocês podem ver Na gameplay Foi mal Deu uma rotadinha silenciosa Como vocês podem ver Na gameplay O que sobrou Da terra Simplesmente Casa Um ônibus Carro quebrado Lava Terra E é óbvio Que zumbi E arma Isso sem falar Nas caixas E nas armas Desenhadas com giz Na parede Mas eu acho Que isso não conta Então É É isso aí Cara Então É O multiplayer Vai ser Vai ser Três contra o mundo E o Zombies vai ser Três contra o que sobrou Então E também Eu gostaria De esclarecer Que talvez Eu faça Como a gameplay Do moto campanha Ou bote uma musiquinha Tocando Só que Eu digo Talvez Talvez Por causa que Assim É O moto campanha Tá É legal Mas Tipo O O Easycap Fala que tem som E tal Mas não tem som O Easycap é mudo Como vocês estão ouvindo Aí vocês podem perceber Só estão ouvindo minha voz Entendeu Pra quem não sabe Easycap É a É minha Placa de captura E aí Vocês podem ver Que só estão ouvindo minha voz O som do jogo Vocês não ouvem Entendeu Então Fica meio sem graça Mostrar uma outra história Só um com uma musiquinha Tocando Pra dar uma adrenalina louca E também eu gostaria De falar outra coisa Que também é a minha opinião Que Eu me decepcionei Assim Nesse BO2 Não jogo Eu tô falando assim Com outros casos Que nem Certos amigos meus Eles fazem uma coisa Cara Que na minha opinião Me decepciona muito Pensa Pensa velho Eu sei que Às vezes Que se você também Estiver fazendo isso Claro Você pode fazer o que você quiser A vida é sua Quem cuida é você Mas eu acho isso errado Velho Pensa Você Compre um Coffee Duty novo O que A melhor coisa Claro Tem gente que acha Que o multiplayer do Coffee Duty É melhor que o Battlefield Mas por enquanto Battlefield tem o melhor multiplayer E Coffee Duty tem o melhor Singplayer E isso que São as estatísticas Dos negócios de games Aí E o que acontece Velho Eu conheço muito casos De pessoas que Vai lá Compram Coffee Duty novinho E vai direto Pro multiplayer Velho Sem saber nada Da história Tipo Eu jogo multiplayer Depois que eu zero Moto Story Isso Todos os Coffee Duty Já zeram Moto Story Eu acho isso meio errado Tipo A pessoa vai lá Aí tá assim Tô lá A campanha Aí a pessoa Ah não quero nem saber Vai do lado Ou em cima Ou depende do menu De qual Coffee Duty Você tá jogando E pimba Vai logo no multiplayer Não sabe nem arma Não sabe bosta Nem sabe nem Das fases Não quer nem saber Velho Quer descobrir As matar tudo sozinho Tipo Se você faz isso Beleza Cara Eu não tô Brigando com quem faz isso Nem nada É a minha opinião Mas ao mesmo tempo Na minha opinião Eu acho uma coisa errada Porque assim O melhor De Call of Duty É o Singplayer Assim O BO2 Uma coisa eu vou admitir O começo Do modo história É uma chatice Mas lá pra quinta Ou sexta fase É muito louco E também É curtinho Cara O multiplayer Tipo Ah isso aí Aí na tela É por causa que Deve ter dado a travada Não no theater Na partida Então tem isso aí E aí eu vou deixar Depois esses negócios aí Daqui a pouco Eu vou botar uma musiquinha Aí né Pra vocês poderem Clicar nos links Que tem aí E Então Eu acho isso errado Entendeu Eu acho isso Mega Errado Eu acho que o multiplayer É praticamente um Complemento Não é uma coisa Eu acho que o multiplayer É um complemento Ao mesmo tempo que é legal É um complemento Entendeu Mas é minha opinião Então galera Olha Né É isso aí É Eu vou trazer mais vídeos Do Black Ops 2 aí Vocês que vocês veem aí Vou trazer até easter eggs E outras coisas Que eu achei bem bacanas Então é isso aí galera Dá joinha Favorito Se inscreve Se não for inscrito E é isso aí Valeu E fui